Quando eu era criança, eu comecei a brincar Muitas garotas bonitas que começavam a me abraçar Mas eu estava pensando o que eu poderia fazer Nesta brincadeira, estar juntinho de você O que a espera sempre alcança, eu hoje alcancei Vai cantar boi pra São João e também pra você Este boi bonito, pra todo mundo gostar E ele é o mais querido da cidade de Axiçá O que a espera sempre alcança, eu hoje alcancei Vai cantar boi pra São João e também pra você Este boi bonito, pra todo mundo gostar Ele é o mais querido da cidade de Axiçá Quando eu era criança, eu comecei a brincar Muitas garotas bonitas começavam a me abraçar Mas eu estava pensando o que eu poderia fazer Muitas garotas bonitas que começavam a me abraçar E ele é o mais querido da cidade de Axiçá E ele é o mais querido da cidade de Axiçá E ele é o mais querido da cidade de Axiçá O que a espera sempre alcança, eu hoje alcancei Vai cantar com o peço João Vem a rei pra morrer Vem que foi bonito Já que o mundo foi gostar Ele é o meu filho A cidade já foi lá Vai ver como é bonito O nosso sonho vai lá ganhar E esse já é esse Ela doeu e ainda deixei de jogar Quando eu era criança E eu comecei a brincar Muitas garotas unidas Que começavam a me abraçar Mas eu estava pensando O que eu poderia fazer Nessa brincadeira Ele está juntando de você Ele já espera quando a cansa E eu já acordei Vai cantar com o peço João Vem a rei pra morrer Vem que foi bonito Já que o mundo foi gostar Ele é o meu filho Vem que foi bonito Vem que foi bonito Vem que foi bonito E eu já acordei Vai cantar com o peço João Vem que foi bonito Vem que foi bonito Vem que foi bonito Já que o mundo foi gostar Ele é o meu filho A cidade já foi bonito Vem que 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 foi bonito